Abertura 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 Perdão os nossos pecados Esteja conosco Em nome de Jesus Amém Bom, pessoal Hoje vou falar Sobre uma coisa que Eu adoro falar Muito, muito, muito Gosto muito Amor Quem não gosta de falar de amor? Não é verdade? Bom É Hoje é o seguinte Eu sempre falo pra vocês Né? Vocês juntam a aulinha A lição Né? Que a gente recebe Lá no Grupo da Família E a leitura bíblica O texto de hoje está em João 12, de 1 a 11, João capítulo 12, versículos de 1 a 11, tá legal? Então, a gente junta, faz o combo, assiste a aulinha, lê na Bíblia e faz a lição, e aí fixa bem a história e a gente aprende cada vez mais, certo? Bom, vou falar de uma pessoa assim que acho que vocês conhecem, vocês devem lembrar. Maria. Maria era irmã de Marta e de Lázaro. Lázaro, aquele, exatamente, aquele que morreu e Jesus ressuscitou. Lembra disso? Pois é, eles eram três irmãos, né? Maria, Marta e Lázaro. E na época que Jesus estava lá entre nós, ele estava jantando na casa deles, né? E Lázaro estava conversando com Jesus, jantando, Marta estava tarefada na cozinha, preparando as coisas para trazer para a mesa. E Maria sentiu no coração dela, assim, um amor muito grande, muito, muito, muito. E ela pegou um vidro de perfume, eles chamavam na época de nardo. É uma essência, é um líquido que faz o perfume, vem sempre de uma flor, de uma planta. Hoje em dia também, se você procurar atrás lá do perfume, tem todas as coisas, né? As plantas, as essências, tudo que o perfume é feito. E naquela época era muito caro, hoje em dia também é muito caro o perfume, né, gente? Um perfume bom é muito caro. Pois é, naquela época também era muito caro. E desperdiçar, né? Já pensou desperdiçar um vidro de perfume? Pois é. E Maria pegou aquele vidro de perfume, sentiu no coração, falou assim, vamos fazer uma coisa aqui. E pegou e lavou os pés de Jesus com aquele perfume, com aquele nardo puro, aquele líquido feito das plantas, das flores. E lavou os pés de Jesus, era uma coisa muito comum na época, tá, gente? Demonstrava, assim, devoção, respeito, uma coisa muito comum, lavar os pés. E aí ela lavou os pés de Jesus com aquele perfume e depois ela secou os pés com os cabelos, os cabelões compridos, né? Ela secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Mostrando mesmo o amor, o respeito a Jesus, né? E aí aquela situação ali, né? Ficou assim, o pessoal começou a comentar, nossa, mas por que que tá gastando esse perfume tão caro, tão valioso? Né? Desperdiçando, né? Porque lavar o pé vai embora, depois joga fora, né? Pois é. Ela poderia fazer o quê? Vender, pegar esse dinheiro, dar pros pobres, né? Mas não. Jesus disse assim, olha, ela fez certo. Era o que ela tinha que fazer. E Maria estava muito feliz. Ela queria que Jesus percebesse o amor que ela tinha por ele. Não é verdade? E assim, quem ensinou a gente o amor? Não foi Jesus? Deus não é amor? Pois é. A gente, quando a gente ama alguém, a gente sempre quer agradar a pessoa, né? Demonstrar, mostrar que a gente ama. E as pessoas também, papai, mamãe, titi, vovó, eles amam a gente, né? E eles querem sempre demonstrar esse amor pra gente. Então, eles querem agradar, né? Querem fazer tudo pra gente. Muito carinho, muito amor, não é verdade? É, demonstrar. E Maria quis demonstrar isso. E a gente pode mostrar também que a gente ama essas pessoas que cuidam de nós. Papai, mamãe, vovó, titi, madrinha, padrinho. É obedecendo. Respeitando. Né? Quando a pessoa fala, a gente... É... Preste atenção, tem um carinho, não é verdade? Isso é demonstrar amor. E Deus é amor, gente. Deus é só amor. É só coisa boa. Eu vou pegar aqui, olha, um versículo pra vocês decorarem, que é importantíssimo, o versículo de hoje. Tá lá no livro de 1 João, lá no final da Bíblia, hein, gente? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vou ler pra vocês. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, vamos fixar? Deus é amor. Não tem mais o que falar, gente. Esse é o principal de hoje, é a nossa principal mensagem. Então, lembre-se de sempre demonstrar o seu amor. Lembra de Deus, que Deus é amor. Lembra que Jesus também era só amor com a gente, até hoje. E nesse caso de Maria também. Maria ficou muito feliz de fazer esse ato, né? De respeito, devoção, carinho, amor. Vamos lembrar da gente sempre respeitar, amar o nosso próximo, né? Obedecer quem nos ama, é verdade? Demonstrar carinho. Vamos fazer isso? Então tá, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar ao vivo lá na igreja com a gente, na escola dominical. Esteja, faça a inscrição. Quem não puder, vamos continuar aqui com vocês online, muito felizes, muito contentes, sempre falando da palavra de Deus. Tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.